E chegou a última sexta-feira do mês, e o que nós temos? A Voz da Costura, o seu quadro mensal de notícias, entrevistas sobre moda e costura que a gente tanto ama. Sempre com muita novidade e trazendo coisas novas pra vocês. Sempre com muita novidade e trazendo coisas novas pra você. Vinheta, por favor. No ar, a Voz da Costura. E neste sexto episódio da Voz da Costura, nós trazemos pra você um evento online. Por que eventos físicos não são mais possíveis, né, Diana? Por enquanto não. Estão acontecendo muitos eventos muito bacanas online, mas tem um que a gente quer trazer à tona, porque é muito importante pra gente parar pra pensar em relação às coisas. E esse momento de mudança no mundo que essa pandemia tá trazendo, esse questionamento é ainda mais presente, ainda mais forte, e tá diretamente ligado com o que vai acontecer depois, né, com o nosso negócio, com os nossos empreendedorismos, diretamente ligados à costura. E esse evento, ele tá muito ligado também a coisas que a gente já falou aqui na Voz da Costura, e a coisa que a gente defende bastante, que é você fazer as suas próprias roupas, reaproveitamento, recycling, essas coisas todas. Então, Diana, vai falar um pouquinho sobre o Fashion Revolution? O Fashion Revolution, ele nasceu após uma tragédia muito grande que aconteceu, que matou mais de mil pessoas numa fábrica que caiu. E se vocês quiserem conhecer mais sobre essa história, vocês podem pesquisar no próprio perfil da Fashion Revolution que nós estamos deixando aqui. Faz sete anos que isso aconteceu, e por isso que essa semana está acontecendo agora. É um movimento mundial, esse questionamento acontece no mundo inteiro, porque a economia de roupa, a economia de moda, movimenta bilhões de reais, de dólares por ano. E normalmente quem trabalha nessas fábricas, né, trabalha em condições muito ruins, trabalha sem nenhum tipo de benefício, trabalha quase como escravidão. Então, esse questionamento é muito importante. E quem faz as minhas roupas, ou quem fez as minhas roupas, ou até talvez, né, indo um pouquinho mais longe, porque eu mesma faço as minhas roupas, é muito importante da gente questionar, de a gente trazer para o nosso dia a dia, da gente esclarecer e fazer cada vez mais pessoas olharem para isso. Então, de 20 a 26 de abril, vocês sigam o perfil da Fashion Revolution Brasil, que eles trazem os eventos que estão acontecendo, perfis importantes para você que quer seguir esse movimento, e questionamentos que fazem a gente olhar para dentro de si mesmo e pensar em como a gente quer a moda, a costura de roupa, isso que a gente vive no nosso dia a dia a partir de agora. Isso não é apenas uma questão de ideologia, eu acho, porque se você se volta para esse mercado, se volta para esse movimento também, você pode criar aí um nicho de trabalho, né? E nem só sobre o upcycling, ou com recursos que nós já temos à nossa disposição, mas essa moda que a gente costura, né, que é um slow fashion, a gente não faz de forma com escravidão, a gente pode trabalhar no nosso tempo, com as nossas ideias, pode cobrar um preço justo pelo nosso trabalho, porque esse movimento traz para as pessoas que compram a moda, né, que consomem também essa visão de não pagar 10 reais por uma camisa social. Não tem como ser justo no processo, na cadeia de costura, para quem está lá na base. Então, é importante que essa visão não seja só para quem está costurando, mas para quem está consumindo a moda. E nessa busca por notícias e eventos, eu vi uma notícia falando sobre esse mercado de máscaras, né, que está super em alta para quem trabalha com costura. Hoje, se a gente ver um ateliê funcionando, provavelmente está costurando máscaras, mas falando sobre o mercado de máscaras na moda, e essa necessidade que a gente tem de se colocar como indivíduo, né, essa individualidade, através do que a gente veste, do que a gente consome, mesmo quem acha que a moda é fútil, mesmo quem acha que a moda não serve para nada, mesmo quem não gosta de costura, tem essa necessidade de ser individual, de se colocar como pessoa através da camiseta que veste, mesmo que a escolha seja vestir uma camiseta furada, até dessa forma você está se mostrando como indivíduo. Concorda, Paulo de Almeida? Concordo. E aí que vem um nicho muito importante, porque passado esse primeiro momento da necessidade de doação de máscara, de você costurar máscara e vender para pessoas que têm uma necessidade de comprar de uma forma mais barata, vai vir um segundo momento de individualidade e você criar as suas máscaras e atender um público que tem mais condições financeiras e que vai querer consumir um produto exclusivo. Isso já está acontecendo, né? Porque a gente já consegue perceber pessoas usando máscaras diferentes, assim, né? Sim, personalizadas. Dependências, então? Mas muito mais que isso. E aí eu comecei a pensar a respeito disso e quero trazer umas ideias para vocês. Por exemplo, o seu cliente vai vir buscar uma máscara aí no seu ateliê, certo? Mas se você já tiver um... tiver um algo a mais para oferecer. Por exemplo, você tem um vestido dupla face que está aí parado, que você não consegue mais vender, porque hoje o foco não é mais isso. E se você costurar uma máscara dupla face que combine perfeitamente com esse vestido. Então, a pessoa vem buscar uma máscara, mas você já mostra que tem um conjunto, né? Ou várias outras ideias que você pode trazer para dentro do seu ateliê com os recursos que você já tem, com as peças que estão paradas aí, que você já criou, que você já desenvolveu, ou até com tecidos que estão parados aí e que você pode fazer essa combinação e conseguir atrair esses clientes que querem mais exclusividade, que querem se vestir bem, que querem mostrar a sua personalidade, agora também, através desse novo acessório, que é a máscara. Muito bem. E vamos para a matéria principal, então? Vamos lá! Super especial! Lembrando que a Voz da Costura, a partir deste mês, está patrocinada pela Mundial Réguas. E se você ainda não tem uma régua de Ana de Marque para fazer suas costuras e suas modelagens, acesse o link que nós vamos deixar aqui embaixo e você tem um desconto usando o cupom... DIANA10! DIANA10! Está muito garoto propaganda! Acesse o link, conheça a régua de Ana de Marque e adquira através do site Mundial Réguas. Vamos à matéria principal! E a entrevista desse episódio é muito especial, porque está diretamente ligado comigo, então é uma coisa que mexe comigo. Nós vamos falar sobre professores de costura. E um dos principais motivos pelos quais a gente criou esse quadro aqui, A Voz da Costura, é para dar voz, literalmente, para quem tem a costura como uma paixão, como um hobby. Seja por profissão, seja por hobby, mas que tenha isso como um estilo de vida. E o nosso objetivo era trazer professores de costura presencial e professores de costura online. Mas devido à pandemia e tudo isso, a gente resolveu trazer só as nossas queridas professoras de costura online para falar um pouco como funciona esse trabalho e como funciona essa profissão que é dar aulas de costura através da internet. Nós não conseguimos entrevistar todas, porque nós não temos tempo hábil para isso aqui no nosso programa. E porque também o programa ficaria gigante, porque tem muita, muita gente. Muita professora e professor de qualidade nesse YouTube, mas eu peço que nos comentários você coloque os links dos canais que você gosta, que você acompanha, dos professores que trazem algum conhecimento para a sua vida, que você se identifica de alguma forma para que outras pessoas possam conhecer esses canais e fomentar cada vez mais esse mercado que é tão importante para quem gosta de aprender em casa. É importante compartilhar isso, porque é conhecimento e independente da fonte de onde vem, esse conhecimento é importante. E como a Diana normalmente comenta, nas lives delas, nos vídeos delas, se a maré sobe, um barquinho sobe, todos sobem junto. E os nossos barquinhos da costura, seja você costureira em casa, costureira sob medida, tem um ateliê, quem trabalha com, dando aula de costura, seja presencial, seja online, se o mercado de costura, ele estiver em alta, estiver subindo com a maré, todos nós vamos juntos. Então é importante a gente divulgar isso, é importante a gente divulgar um ao outro. Então agora com vocês, duas representantes maravilhosas de um trabalho que eu admiro e respeito muito, mas representantes, porque nesse YouTube tem muita, muita, muita gente bacana. Com vocês, Lara Rogedo e Mayra Macedo. Olá, meu nome é Lara Rogedo, eu sou do canal O Gudão Cru, fui convidada pela Diana para responder algumas perguntas e queria agradecê-la muito pelo convite. Primeiro, eu vou contar um pouco da minha história com a costura. Eu fiz faculdade de design de moda e lá eu comecei a ter contato com as técnicas, com a modelagem, com a costura. E aí eu comecei a gostar muito dessa parte prática mesmo. Eu procurei cursos fora e extra classe, comecei a fazer modelagem e costura, fora também na faculdade, e comecei a fazer vestidos de festa e algumas peças também casuais sob medida para as minhas amigas, para quem me pedia, começou boca a boca. E assim eu fui treinando cada vez mais. Fiz estágios também e isso tudo fez com que eu me apaixonasse ainda mais pela modelagem e pela costura. Depois, a minha intenção era ter um ateliê de roupas sob medida e eu fiz isso durante um tempo e para complementar eu dava aulas no meu ateliê de modelagem e de costura. E aí eu comecei a notar que eu amava dar aula e aquilo ali me fazia muito bem. Costurar também fazia muito bem, mas eu adorava dar aula e ensinar. E esse é um pouquinho resumido a minha história com a costura. Todas as etapas foram muito importantes para o meu amadurecimento, para o processo, também trabalhei no mercado e é isso. Essa é um pouquinho da minha história. Quando eu saí da faculdade, eu trabalhei em uma fábrica, aprendi muito, ainda fazia vestido sob medida, comecei na minha casa. Nesse processo de fazer vestido sob medida, eu comecei a registrar aquilo e em formato de blog. Então, eu criei o blog Algodão Cru. Era tudo escrito. Eu registrava o que eu estava fazendo, o processo de costura, de modelagem, como que ficava a tela no algodão cru, que eu fazia primeiro, como se fosse um rascunho. E aquilo ali virou um registro diário das minhas criações e tudo mais. Aí, com isso, eu acho que foi um caminho natural que eu passasse desse registro do blog para o canal do YouTube. Eu também comecei em 2015 a dar aulas presenciais no meu ateliê. E aí, eu meio que uni as duas coisas, né? Eu fazia vestidos, eu criava também para o blog e ensinava no canal. Eu acho que foi uma continuidade do que eu já estava fazendo, que foi o registro disso tudo do meu trabalho para o blog. Uma situação inusitada, engraçada, que aconteceu comigo nesses anos de vivência do YouTube, eu acho que foi quando as pessoas me... Acho que é quando as pessoas me reconhecem, assim, na rua. Eu já estive uma vez numa papelaria, eu estava saindo de uma papelaria no meu bairro e uma pessoa começou a buzinar no sinal. Falei, o que está acontecendo? Ela falou, e começou a falar, eu sigo o seu canal, eu aprendi a costurar com você, foi muito legal. É outra situação também, já aconteceu algumas vezes, em lojas de tecido e tudo mais. Só que outra situação que foi engraçada é que teve uma feira aqui na minha cidade, uma feira gastronômica, e essa feira acontece, anualmente, eu sempre vou. E uma pessoa chegou para mim em um determinado momento e falou, nossa, eu adoro o seu trabalho, eu sigo o seu canal. Falei, nossa, muito obrigada, a gente se abraçou e tudo. E ela falou assim, eu já te vi desde o começo da feira, eu estava te vendo, mas eu não estava com coragem de falar com você. Agora que eu já bebi uns drinks aqui, eu também com coragem de me falar. E foi super engraçado, a gente riu. Eu acho que essas situações que acontecem de forma esporádica, inusitada, assim, que as pessoas te reconhecem, aprenderam algo com você, e aí a gente conversa, é sempre prazeroso e muito divertido, muito legal. Eu gosto muito do retorno das pessoas. Eu recebo muito carinho, e muitas pessoas me enviam fotos, peças que fizeram com um vídeo que viram e aprenderam algo novo. E é muito legal quando a pessoa faz uma peça de roupa inteira e fala, nossa, vi vários vídeos seus e aí aprendi as técnicas pra fazer essa peça. E também é muito legal quando é um aprendizado, Lara, aprendi a colocar um zíper com um vídeo seu, que aquilo ali é transformador, que ele era um problema e passa a não ser mais um desafio pra aquela pessoa. Eu acho que tanto as resoluções pequenas quanto as peças que eu recebo são pequenas, assim, entre aspas, que são grandes, quanto as peças que eu recebo finais, são uma parte muito gratificante de todo o processo, seja num comentário, seja numa foto, acho que tudo isso vale muito a pena. na minha opinião, o YouTube, na verdade, na minha opinião não, o YouTube é um mar de informações, né? Eu acho que é muito importante, até quando, até quando eu estou vendo o YouTube, eu sinto isso, é, não importa o que você está aprendendo, pode ser qualquer coisa, e costura, e modelagem também, que você, eu acho que é importante que você se identifique com a pessoa que você está aprendendo, não é, eu acho que não existe isso de uma melhor, uma pior, é, um tem mais de, eu acho que tudo é identificação, tem gente que gosta, às vezes, da didática daquela determinada pessoa, da forma que ela passa, do jeito que ela fala, é, da tranquilidade dela, ou não, eu gosto dela porque ela é mais efusiva, eu gosto dela porque ela brinca durante os vídeos, eu acho que essa identificação, é muito importante, para que você se sinta confortável, suficiente, para assistir um vídeo longo, para realmente aprender, para sentir, que aquele vídeo, está, tem essa conexão, com você, então, um conselho para quem está assistindo e aprendendo pelo YouTube, é, se identificar, com a pessoa, com a pessoa, com as pessoas, você pode se identificar com várias pessoas, com a pessoa que está passando aquele conhecimento, para você, queria muito agradecer, o convite da Diana, eu te admiro muito, Diana, parabéns, pelo lindo trabalho, que você faz, tive que improvisar, aqui, um cenário, estão fazendo esse vídeo, de casa, cuidem-se, um beijo, e obrigada, Diana, primeiro, super obrigada, porque eu amei o convite, de participar da Voz da Costura, eu acho que tem tudo a ver, nós somos a Voz da Costura mesmo, né, eu comecei o canal, na verdade, foi uma, foi uma necessidade, que eu tive, porque eu não conseguia, dar conta, da quantidade, de customizações, que eu tinha, para fazer no meu ateliê, eu, tinha um ateliê de costura, e aí, eu fazia, várias customizações, de camiseta, e como eu não conseguia, atender a todos, não conseguia atender, toda a demanda, de customização, eu comecei a fazer, uns vídeos, mas assim, eu nem pensei, em canal do YouTube, para isso, eu só achei, uma ferramenta, onde eu pudesse, gravar alguns vídeos, e deixar disponíveis lá, para que as pessoas, pudessem assistir, e elas mesmas, fazerem as suas, customizações, e eu nem, pensei, vou montar um canal, eu só, coloquei ali, meu e-mail, e subi alguns vídeos, um ano depois, foi que, a gente, teve um olhar, diferente, para esses vídeos, que já tinha, vários escritos, os vídeos, tinham muitas, visualizações, e aí, opa, peraí, acendeu, aquela luzinha, né, e de alerta, e aí, eu comecei, a efetivamente, gravar os vídeos, para o canal, o canal. Olha, aconteceram duas situações, legais, assim, uma me emocionou muito, e a outra, apesar de ter me emocionado, também, me remeteu, assim, a uma sensação, de, sabe, empoderamento, que foi muito legal, uma situação, é que uma pessoa, estava num hospital, estava fazendo um tratamento, e ela estava assistindo, os vídeos, e me mandou uma mensagem, olha, você está me fazendo companhia, seus vídeos, estão me motivando, e eu fiquei pensando, gente, uma pessoa, num hospital, ela não tem uma máquina, de costura ali, ela não tem papel, para fazer modelagem, e, de repente, ela estava, de uma forma ou de outra, ela estava ali, com a minha companhia, e isso me emocionou, de uma tal maneira, porque foi ali que eu entendi, o quanto, esse canal, do YouTube, poderia ser poderoso, e o quanto era poderosa, a nossa voz, né, com a costura, porque, só o fato, de eu estar fazendo um vídeo, as pessoas, talvez, não estivessem, nem fazendo, aquilo que, estava sendo proposto, no vídeo, mas ela estava, usando os meus vídeos, como um entretenimento, e de alguma forma, eu estava, ajudando, com que ela, ficasse, mais positiva, que passasse o tempo, que ela, conseguisse, sabe, se reanimar, e isso, para mim, assim, eu nunca mais esqueci, isso foi uma coisa, muito, muito importante, para mim, e uma outra coisa, muito legal, que também foi emocionante, mas assim, foi uma experiência, incrível, é que, uma pessoa, me procurou, falando, falando que queria fazer, um vestido de noiva, para a Nora, e, sabe, que, claro, essa pessoa, chegou através do canal, troquei mensagens, com ela, por WhatsApp, fiz um videozinho, pequenininho, explicando, algumas coisas, de modelagem, rapaz, e não é que saiu, esse tal, desse vestido de noiva, nossa, eu chorava horrores, assim, de felicidade, de ver, o quanto a pessoa, ela se empoderou, e o quanto, ela se dedicou, e falou assim, não, eu posso, eu consigo, e, eu tenho essa disponibilidade, sabe, para falar com as pessoas, eu realmente, respondo, todas as dúvidas, eu gosto, de responder todo mundo, e sou uma pessoa, muito de fácil acesso, então, se eu acho, que a pessoa, precisa de, um incentivo maior, ou precisa, de uma atenção maior, para conseguir, esclarecer, aquela dúvida, eu dou o número, do meu WhatsApp, eu converso, pelo Instagram, eu acho, que é muito legal, essa questão, da gente, ser, né, de fácil acesso, porque afinal de contas, a gente está criando, um conteúdo, que pode gerar dúvida, e nada melhor, do que essa dúvida, ser esclarecida, para que ela, para que ela consiga, dar continuidade, nisso tudo, né, eu gosto de tudo, eu gosto de todas as partes, eu gosto de gravar, eu gosto, de, é, ver os vídeos prontos, hoje, eu já gosto de editar, antes, eu não gostava, não, mas hoje, eu já gosto de editar, sabe, já tenho, um, uma visão diferente, para fazer edição de vídeo, eu gosto de me relacionar, com as pessoas, é, tanto, dos dois lados, sabe, me relacionar, com as pessoas, que consomem, o meu conteúdo, e gosto de me relacionar, com as pessoas, que são minhas colegas, de trabalho, você, e outras youtubers, incríveis, a gente tem até um grupo, né, no WhatsApp, a gente se fala sempre, a gente troca ideia, é, a gente se encontra, quando é possível, eu gosto de tudo, gosto de tudo, como um todo, aquelas bem loucas, eu gosto do processo inteiro, não tem nada, desse processo, que eu tiraria, bom, o primeiro conselho, é que, ela faça, uma pastinha, bem organizada, dos vídeos, sabe, não existe, uma pessoa, pessoa que ela possa seguir, ela pode seguir, várias pessoas, ela pode seguir, várias youtubers, com vários conteúdos, diferentes, o importante, é que ela, dentro da cabeça dela, tenha, uma lógica, para aprender, e aí, essa lógica, ela pode organizar, em pastas, é, lá dentro do, do canal mesmo, ou organizar em pastas, no computador, que tenha, uma sequência lógica, para ela, porque às vezes, uma sequência lógica, para mim, não é a mesma sequência lógica, para ela, entendeu? E se ela usar, essa sequência lógica, com certeza, ela vai conseguir, entender melhor, e desenrolar melhor, todo esse processo, de aprendizado, eu acho que, essa questão, de organização, é uma das coisas, principais, para que você, realmente, aprenda, pelo YouTube, né? Além de se organizar, você precisa, ter, ter aquela, disciplina, né? Olha, hoje eu vou aprender, mais um conteúdo, e tentar, dar continuidade, eu não sei, como são, os outros canais, mas no meu canal, eu costumo, fazer playlists, e faço playlists, sempre, é, por uma lógica, e sempre, por um, um pacotinho, sabe? Então, se eu faço, um vídeo, sobre, sei lá, sobre pezinhos calcadores, eu deixo, uma playlist, lá, com todos, os vídeos, sobre esse assunto, e eu acredito, que muitas pessoas, façam isso também, então, eu acho que, vale a pena, olhar, cada YouTuber, que você segue, para poder, olhar, qual é a lógica dela, e aí, depois, fazer tudo isso, uma lógica só sua, parece um pouco complexo, mas não é não, você vai conseguir, aos poucos, tendo disciplina, e uma organização, só sua, que vai, com certeza, facilitar muito, e desenvolver muito, o seu aprendizado, na costura. Meninas, muito obrigada, por dispor desse tempo, e, e, por nos ajudar, por dar aulas, por estarem aí, não é fácil, eu sei que não é, mas é muito gratificante, como vocês mesmo, deixaram aqui, para a gente, e muito obrigado, por ter aceito o convite. Isso aí, muito obrigado. Vamos para a dica do filme, desse filme, eu assisti. Assistimos juntos, foi legal, não foi? Foi. Posso falar sobre o filme? Vai, vai fundo, Paulo de Almeida. O nome do filme é, Dior e Eu, que conta, sobre, a marca, Dior, do Christian Dior, que é um estilista, não se trata, exatamente, de um filme, é um documentário, sobre, eu não entendo muito bem, esse mundo da moda, assim, até me fez entender um pouquinho melhor, também, como funcionam as coisas, de como funciona um ateliê de alta costura. É que essas grandes marcas, elas sempre tem um nome, que é o representante, é o nome que está assinando as peças, as coleções, porque os grandes estilistas, já não, muitos não vivem, muitos passaram a bola para frente, então sempre tem um nome que representa a marca. E nesse filme, um estilista chamado, Raph Simons, ele é responsável, pela nova coleção Dior. Ele assume a marca, né? E tudo gira em torno disso, ele administrando, toda a equipe de costura, toda a equipe de marketing, tudo, ele administra, e ele cria uma coleção. Então, é uma tensão muito grande, a gente pode sentir a tensão dele, naquele momento de fazer, isso ocorre em Paris, e, é uma tensão muito grande, para ele conseguir, refletir, a criatividade dele nas roupas, mas ao mesmo tempo, manter, também, a identidade, a essência da marca, a identidade ele coloca, mas tem que manter a essência da marca, aquilo que foi criado por Dior, e é uma tensão muito grande. Ao mesmo tempo que tem gente, torcendo contra, torcendo que a marca morra, torcendo que ele não vá para frente, e ele querendo criar alguma coisa, muito bacana. Bem bacana mesmo, vale a pena assistir. Não tem na Netflix, nós alugamos no YouTube Filmes, mas aconteceu com, a voz da costura do mês passado, não estava na Netflix, o filme que a gente sugeriu, e depois logo entrou. Quem sabe esse entra também, mas se não entrar, está ali no YouTube, no YouTube Filmes para alugar. R$3,90, paga para alugar. Alugou, liberou, você assiste. Vale a pena, se você gosta de costura, é muito legal ver como funciona a estrutura, de um ateliê de alta costura, assim, quem é premier, a costureira, que está à frente do ateliê, ela está anos no mercado, muitas delas, estão há 20, 30, 40 anos trabalhando com aquilo, para ter aquele conhecimento, para conseguir gerir uma equipe, e é muito bacana a forma que tudo isso desenvolve, até o desfile, muitas vezes a gente não entende o porquê aquilo acontece, ou de que forma aquilo acontece, mas vendo o filme, você vê aquilo nascendo, a escolha do lugar, como eles vão se diferenciar, inclusive você vê o porquê que depois, nesse episódio, vou dar um spoiler, nessa coleção que ele criou, ele fez paredes gigantescas de flores naturais, e depois, se você olhar aquilo, você vai conseguir reconhecer festas de casamento, festas de formatura, essas grandes festas em geral, que tem uma forte influência, através do que aconteceu no desfile de moda, então muito bacana. Bacana mesmo, vale a pena assistir, eu estou quase pensando em virar estilista. Ah, eu acho que você devia. Você é? De bolsas, você devia ser um designer de bolsas. Se eu aprender a costurar, vou fazer isso. Então, tá bom. E chegamos ao fim, de mais um episódio da Voz da Costura, agradecemos a você por ter nos assistido, por nos acompanhar, agradecemos as participantes desse mês, agradecemos a Mundial Réguas, pelo apoio, e não esqueça, se você não for inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu comentário ali, quais canais de costura você costuma acompanhar, deixe seu comentário, com sugestão, com crítica, e ficamos por aqui hoje. Um grande beijo e... Até a próxima.